Dois tanques indecis Foi vocês que falaram dois tanques indecis Brilho, 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 parou, parou Vá nos graus Foi down Se botar não tem Ok, faltaria no barco dos Bunkers Bunkers Então vamos pau esse mapa também Líder, eu tenho visual de infantaria inimigo para me sombrar Muita infantaria Certo Filma ativo Prioriza Pode matar a infantaria Vamos aí Na frente ele vai passar É só acertar Down Helicóptero down Vamos recuar Para a marcação gente Pela borda do mar Bravo, vai Alpha vai em seguida a partir das cordas Os caras querem apoio lá em Village Vamos lá Eu tô vendo eles Tomaram tô Tomaram tô Tomaram tô Tomaram tô Sem visual Sem visual Tá tirando, tá tirando Vai carregar tudo Tá pq Vão me Cald Vai pra cima 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 E vai cair. Vambora daqui Jojo, tem tanque na retaguarda, vamo embora daqui. Eu tô, eu tô. Parabéns. Toma, toma recupero. Perdi a torre, acertou. Eu derrubei alguém, mas isso em torre. O cara acabou de roubar o caminhão do Supply. Acabou de roubar o caminhão, parabéns. Reportar ele. Chani, por favor. Bravo, se movimenta pra minha marcação e vamo dar o gancho em cima do tanque deles espontado. Alpha, vai dar apoio pra ele. Ah, tá ali o tanque. Tanque é 2x10, tanque é 2x10, tanque é 2x10. Tomamos uma. Vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Dê uma segunda. Segura. Eu dei uma nele. Vou dar outra. Foi down, foi down. Falei que ele tava ali. Vamos reparar. Disparo lá na frente, de blindado. É, eu percebi isso. Cuidado, hein. Olha lá, olha lá, o PMP. Não vejo. Vai pra frente. Parou, 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 parou. Recua, parou, parou. Recua, parou, parou. Recua, parou, parou. Arctur, parou, parou. Vai, finalizei. Vai, finalizei. Já foi down. Não. Sem visual, sem visual. Recua, recua, recua. Cuidado. Cuidado. Jogo, sabota. Vocês conseguem avançar pra bandeira lá? Pelo flanco esquerdo? Não sei como é que tá o direito, mas... Eu acho que é mais seguro ir pelo direito. Tinha uma torna no flanco direito. Não tinha. Então tem um PMP e um tanque. Faz o seguinte, faz o seguinte. Os dois tanques vão ter que se aproximar da cidade. Não tem jeito. Tentaria na minha cidade. Livre na minha poção. Calma, 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 calma. Talvez, enfim. Entendi, sim. É, ele não morreu. Matarei a inimiga. Matarei a inimiga me matou aqui, ó. Com granada. Não sobe no moço. Se subir você vai morrer. Aaaaaah, é o tanque aquilo lá? Não. Tanque, tanque? Não, antiaérea. Vai pra lá. Caralho, era caminhãozinho top. Quase disparando a gente. Já tu jogou bomba lá... Na cidade. Ele recuou Ai que agindo reto velho Como eu não ganhei o reto Uma coisa que cortou O servidor Não chegou no caminhão aí Não tem visual Não tem visual Tá, puta cara Parou, parou Uns 4 e 5 vai ser com os manos dele Deixa eu gravar Mantenha deles aqui embaixo da gente A nossa esquerda Deitou aqui na nossa frente Tão esquadridas deitados na nossa frente Sai, sai, sai Sai, sai Daqui uns 5 minutos Não para Não para Que o laser fica apolado Vai para frente Parou 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 Estou arrumado aí É... Não acho não 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 Deu até ficar Não Deu até ficar Tô vendo um suplê De um suporte do outro É, 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 é 2x5 aqui, ó Ele tá aqui atrás desse município Em baixo A gente vê Aba Usa 3 caras 2x5 Em baixo 5x6 Manesto Ata É o cara da pecha Irmão Nós não tens ele Há dois Em Movimenta, não fique parado Anda, anda, anda Sai, sai, sai Vai embora Vai embora Sabata, vê se ele quer a gente Não sei o que está dirigindo Tem que pegar foda dele A gente vai ficar de mão Tem um monte de fantasia aqui, um monte de foda inteiro O cara está pedindo a foda e nós vimos, eles não fizeram aquela merda lá Certeza que ele já tem foda e isso Já era, foi todo mundo morto É, derrubei o jato Só falta um O maluco vem de frente Vai pra lá e o cara te filete de novo Sei lá O cara roubando o jato Vai dar no meio da parede É, agora não pode mais que cá Está em velocidade Ih, está essa travessão Basta Deu o que? Eu avisei Meu Deus do céu, velho Eu recortei, eu fiz minha parte Caça, caça Olha lá Agora pegando a gente botar a cara aqui, veja aí Ó, tem tanque lá em norte Olha elas agora Acabou de dar um tiro, ó Tá guiado Agora eu dou a cara na rua? Aqui no morro, cara Vou fazer a visualização lá, chavão Parou Nossa, o jato sobreviveu, velho Bem entendi Tomou Tomou, tomou Que droga Cara, para Você moveu Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Você estava tirando MP Está tirando MP, porra Tomou, já era Tomou de tanque aqui O moleque, quantos jatos do x-pain? Cara, é só olhar o mapa Dois Agora é dois Falta um Olha, o cara está conseguindo visualizar a file, mano Abaça do jogo Dá a cara, velho Tá, eu vou fazer mais agora, velho Tá, eu não consigo cavar ela Eu dou uma passada, eu não aguento só Tá, tá daí Tá fumando? Não Então vai Vamos ver, bora Só não tem Parou Tá bom, o cara está atirando aí Que doida Que doida Que doida Que doida Ele estava Ele não está com tole Ele estava com caindo Ele está com o caído Ô, black, não chega aí do Bunu Drive No pop-chop, ouvir Ele fez oильdo Ele está na marcação Sim, eu sei que ele está ali Ele deu dois tiros negras Ele não vai dar, cara Ele está se movimentando Vem, 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 vem Ta se movimentando Aí, entrou para a direita Ele entrou para a direita Agora se posiciona Se posiciona Deixa eu ver se tem algum outro tanque Tem outro peito, tem um tanque, tem uma nele. Ele recuou, tá recuando, tá recuando, tá recuando, tá recuando, tá recuando, tá recuando aqui ó. Obeceu, obeceu, obeceu. Calma, foi down, foi down, bem pedal, bem pedal. Ninguém tomou tiro aí, ninguém tomou tiro. Ninguém? Eu acabei de disparar o... Ah não, só o porra da gente. Tá, e o tanque, e o tanque, você tá me matando. Tá, retagorda, acida, você tá botando atrás, ó. Passou, passou. Tá, é, tá. Ele tá, é o bolo. Quem tá roubando pelo caminho? Eu tenho que recuar. Tabata, é a primeira vez. Não, para, é. 知道, não parte o suporte, o tanto é beleta. Ah foda isso! Ah, eu tropele o Black Não deu ataque lá! Bomba neles Não deu ataque lá! Que luto tem parado Black tá vivo ainda, né Black? O tanque de Bravo, vem pra cá É... de alto nesse caso Vocês dois aí, ó Desculpa o regador e da aqui Vem pra marcação Vai pra marcação e mantém posição defensiva lá Defensiva Parou, estacionou, atrás de uma pele e desespera Aproveita que a torna não tá vendo o norte, mas não tem distância Naquele caminhão... O cara subiu na torna Subiu na torna APC! Não, tudo aqui Não tem distância aí depois de acertar Tira lá, pô Tira lá, pô Tira lá, pô Tira lá Eu só noquei o de 4x desse cara O cara se bolou todo e faz 2x por 2x Eu matei o cara O que é isso? Matou o cara bem óbvio Nossa senhora Vocês tomaram tiro? É... Caramba, mas logo mais a gente vai tomar A gente vai ter cobertura urgente Ele foi Só desbocca cara Só desbocca Se for em pantaria com o hatch Subiu na torna de gol Subiu na torna de gol Mas é, ele tem tempo Agora atira a fragmentação do caminhão. Magalhães, esse aqui tá no morro aí, tem um cara do teu lado. Para o tanque, 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 para o tanque. O cara tá vindo com a T.A.S.T.A.P. 240. Para o tanque. Dá pra dar um tiro dele? Tá ferido, tá ferido, tá ferido. Matou, mataram, mataram. Vambora. Mira 240 e atira, eu vou tirar o nível de principal que perdi. O mapa? Nossa, o cara jogou uma bomba dentro da bomba. Tome vocês, Tome vocês, Rafa, pegou a cacasa, pegou a cacasa, pegou a cacasa. Aí ele ataque. Aí ele ataque pra ele. O que derrubou o nosso? Tá batido, tá batido. Hoje não é meu, T.A.S.T.A.P. Fala com a blindada aí, tem T.A.S.T.A.L. Tem T.A.L. Tem T.A.L. Tem T.A.L. Tem T.A.L. Tem T.A.L. Eles atirando vocês. Fala direto com o Spide, viu, Newton? Esse cara acho que não viu a gente, não. Mataria, morreu. Ah, na gente, na gente. Atirou na gente. Não vejo. Tem um APC aí, pessoal. Não tô vendo ele. Quer dizer, ele é explotado não. Também, se ele não vier a gente... A gente foi batido por ele. Ele atirou no APC. No APC. Um cara incrível, hein, Sobato. Pois é. Tô vendo, parou, Char? Parou. Tô parado. Dei uma nele. Ele vai mirar na gente. Atirou, atirou. Move, 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 move. Matei ele na hora. Tom subiu. Parou, parou, parou. O tanque dele está disparando aqui. O tanque dele está disparando aqui. Aí vamos pra bandeira lá, né? Fazer o que. Mataria na bandeira. Esse mapa aqui já. Procura... Procura... Procura o tanque inimigo. Vou ficar disparando lá. Ele vai transportar. Voltei. Desculpa. Algum kit dele aqui. Algum kit dele aqui. Pegue a arma de santaria gente que... Vamos lá, passou. Tem sorte a descoxa. Tomamos. Mete pera, mete pera, mete pera. Vamos pegar um transporte aqui e vamos embora. Perdi a torre? Não. A bandeira lá. Estamos recuando, estamos recuando. O jato quase fodeou a gente. Aqui. Esquadrão 5, Esquadrão 3, o cara está no meio. O caça está parado na base. O que tem que fazer mano? Eles não derrubaram... Esquadrão de que eles não derrubam um que é esse inimigo Que que tu quer? Calma ai Blackpaw O que tem que fazer não mano? É exatamente Você viu que tem uma zona esse negócio do esquadrão né? Tinha que mandar A lista de um pegador usa ele próprio Mas... Blackpaw, eu to com o caminho aqui Não adianta... Esse jogo começou com a equipe cara Ele entrou... Calhado esse inimigo? Ah olha o Chinook doido cara Olha isso Aproveita que ta distraido não Aproveita que ele ta sendo... Agora vai dar Olha o Chinook vai se arrombar lá A sorte dele que ele caiu A ultima a gente ganhou A ultima a gente ganhou Acho que é porque deu scrap Visual 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 Parou parou Se o nosso cat tivesse enganado o tema Tomou, tomou Ele viu a gente Sim, ta recuando Vai me chamar ta foi Vai down, vai down Vai, vai, vai Jogou fumaça Ta recuando ainda Tank down, tank down Ó Estourou, estourou Vou botar o repara Esse mesmo no suído Ok? Eu não vou mais na... Por causa do... Do tal deles Droga Tem tal lá, Magalhães? A direita Tem, tem Tem Tal e antiaéria Bota uma marca no centro da bandeira Uma marca Que azul no baixo Nossa, aqui é a azul antiaéria Que que é esse W que eu to vendo? Nossa, que coisa Vambora, 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 vambora Repara, repara o tank Repara o tank Que difícil Fica feliz Tem que destruir Tem muita aérea Tem que destruir Tem que destruir Tem que destruir Tem que destruir Joga repara Joga repara Ei, eu joguei repara Tá repagando? Isso em vocês Da onde cara? Não sei É assim mesmo Uma outra toa em... Não, ele... Não 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 Era o... Era o... Era o... Era o Cabo Complicado Muito complicado Não, os cara parece que começaram a roubar não sei o que, caminhão, logística, não sei o que, squad de tank já começou a recuar, não queria avançar mais, ficou ali, deixou os cats derrubar transporte tudo, aí foda, né? Cê ta dizendo que o squad de tank não derrubou o cat, é isso, foi sim, o squad de tank trabalha, o squad de tank a bater anti-aéreo, e eu não sei se eu entrei com o meu e o squad de transnado, e já vi que tava tudo moda. Oh, o snap da paca aí, cê é louco? Neve que eu falo aqui que tem que roubar a casa, quem tem que levar é o tank, bô. Os caras lá em cima do pico do—vamos lá Os 3 ó escala atrás, os 3 lá em cima lá, deixa eu derrubar o—transporte Ska junto de animada, Rosci cell. Squad and APC levou o time nas costas. Não, o squad de APC é a superilla. Cê'ts, pera de falar. Obrigado.